Di 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 Z Solta, solta a putaria porra Essa agriculturalha do praiaних biとう Com essa divazinha Essa 70 job de data na bolada Com a sativação Que vocause vocem com assim não l제를 E se for agora Vemked little Eu acho que aaddinma consegue vocem 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 vocemial Fala pra mim que é beijão e você tá de sacanagem 25 é Natal, 31 é Agro Novo 25 é Natal, 31 é Agro Novo Já 25 é Sacanatal, já 31 é 60 de novo Já 25 é Natal, já 31 é 60 de novo Já 32 é Salva Novo e é Safada Ela nasce em liga pro caldo de acordo Você fodeu em nove dezessete, passou dois de domingo Jota Jota Jota, 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 putaria, porra Essa piranha do Paco Neão, gosta de fazer hoje Essa rapinha que tá na bolada, gosta de fazer Fica sempre em cima da pirata, se chama agora Jota, 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 j Vinte e cinco é Natal, trinta e um é Adolfo Já vinte e cinco tô seta no palco, já trinta e um a sessenta de novo Já vinte e cinco tô seta no palco, já trinta e um a sessenta de novo Na verdade é salvada, vinha safada Pra nascer nem lá pro palco, né tudo? Você fudeu, então vinte e sete passou desse domo e todo mundo